Música E o ex-ID apoio tem orçamento adicional toconide.tolunuloresinlima by Unicef no Ministério Saúde, onde combate Covid-19 e Timor-Leste. Música Além de ne governante nemoz, husuba Btlp ato servizo amuto co parte relevante siran, o de canaliza bemos ba facilidade saúde siran de beia fogleten. Apoio tem orçamento de canalização e facilidade saúde não é o problema. Saúde é o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde é o Ministério da Saúde e o Ministério da Saúde é o Ministério da Saúde. Mas vezes a fonte vem, vem atando as duas faculdades de saúde, mais de 500 mil, aí tem que coordenar o Btl, obras públicas, não é o setor de salo para ato ver o assunto. Iratina Rihon Rua Ronulo Resinida, USAID Timor-Leste, apoio no orçamento e a fase da HULUC, o montante dolar americano Rihon Atos Lima. Iratina Rihon Rua Ronulo Resinua, apoio a toconide.lima, do Iratina Rihon Rua Ronulo Resinculo, oferece tan osan Rihon Atosia. Santina de Jesus, Tomás Soares, Gêmen. Tchau.